Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer uma, eu espero que não seja muito, muito, muito longo mas um pouquinho longo vai ser, que é uma... Viana, fala o que você tá falando, o que você quer falar na introdução do vídeo Gente, eu sempre penso assim, hoje eu vou ser profissional nos meus vídeos, hoje eu vou fazer um vídeo estruturado hoje vai ser tudo organizadinho, e eu já começo falando merda Bom, vamos voltar de novo ao começo Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje tem uma... a minha rotina de cuidados eu vou dividir esse vídeo de rotinas pra rotina da manhã e a rotina da noite e como vocês sabem, quem segue o meu canal aqui, eu tô sempre introduzindo novos produtos na minha rotina de cuidados então, às vezes eu tiro um, às vezes eu coloco outro e nos últimos meses eu andei testando muita coisa da nova marca da DC, The Ordinary então eu andei colocando, tirando, incluindo, tirando daqui, colocando ali e sempre quando eu testo produtos, eu preciso, tipo assim, eu tenho que manter a minha rotina básica e só incluir esse produto aí eu, por exemplo, assim, sei lá, tô testando alguma coisa pra clarear a pele eu tenho que tirar outro produto pra clarear a pele e ficar pelo menos uns dois, três meses usando esse produto no mínimo um mês, mas normalmente eu uso dois ou três meses e mantenho o resto da rotina com os produtos que eu já conheço pra mim poder ver se realmente é esse novo produto que tá fazendo diferença ou não então, mesmo eu, tipo, tomando cuidado pra não modificar muito a minha rotina quando eu incluo novos produtos, logicamente, como eu testo muito produtos tem sempre, assim, uma interação então, eu andei mudando a minha rotina e eu vou dizer assim, nos últimos seis meses eu encontrei alguns produtos ou já existiam, claro, né, tem uns produtos que eu incluí que eu incluí na rotina básica, assim, na rotina que eu provavelmente não vou mudar e são os produtos básicos da minha rotina, tipo, como se fosse a fundação da minha rotina então, eu achei uns produtos novos, outras coisas que eu achei que vale a pena incluir nessa rotina básica e esses produtos que eu tô mostrando pra vocês como eu disse antes, vai ter mudanças aqui ou ali, de vez em quando quando eu incluir um, testar um novo produto ou sair uma novidade no mercado e eu querer incluir essa novidade eu vou tá tirando um produto ou outro mas eu tento, na medida do possível, manter a rotina num nível específico principalmente os produtos básicos de rotina bom, agora eu vou falar pra vocês como a minha pele é eu, se você não conhece o canal, se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo meu eu tenho pele oleosa, sensível, a minha pele é muito sensível e eu tenho rosácea aqui nesse pedaço, nessa área da minha pele quer dizer que no meu caso, a minha pele é hipersensível ela tem hipersensibilidade a produtos de cuidados e ela começa a embolotar aqui tem um pouco de vermelhidão, mas na minha, no meu caso é mais mesmo as bolotinhas que eu fico quando a rosácea ataca muito e é nessa área aqui, aqui e um pouquinho na testa tipo no meio, na zona T e eu tenho pele oleosa em geral a minha pele de vez em quando fica desidratada mesmo eu continuo produzindo oleosidade demasiada tem áreas de descamação quando a minha pele tá desidratada então eu tenho, a minha pele fica desidratada facilmente mas eu, como eu disse, continuo com a pele oleosa e eu estou acima dos 35 anos então eu gosto de focar a minha rotina de cuidados com ingredientes anti-idades então eu tento incluir ingredientes anti-idades ativos, anti-idades na minha rotina de cuidados porque esse é um dos meus objetivos mas como eu disse, eu vou repetir os pontos mais importantes do estado da minha pele é pele oleosa, rosácea e hipersensibilidade bom, eu não tenho problema com acne assim nada muito sério a não ser uma acne hormonal de vez em quando acontece bom, hoje como eu disse pra vocês vão ser um dos produtos da rotina da manhã o que eu uso de manhã quando eu, depois que eu acordo vou começar com o produto de limpeza que é o, esse é o único produto de limpeza que eu uso na parte da manhã que é o Toleriane da La Roche-Posay, logicamente o Toleriane Dermocleinsa fluido de limpeza da Toleriane que é esse produto que eles indicam aqui nem indicam, eles dizem que é pra todos os tipos de peles intolerantes e é um creme, tipo, é um fluido de limpeza que não resseca a pele e isso é muito importante pra mim porque eu notei eu não gosto de usar produtos que espumam que fazem espuma com muito surfactantes na formulação porque a minha pele, ela produz oleosidade excessivamente quando eu uso produtos que ressecam a pele então eu gosto de usar essa parte pra mim é a parte mais importante da limpeza no quesito da limpeza não dos cuidados da pele no quesito irritação uma das coisas que mais, assim, o que eu noto mais efeito se a minha pele vai ficar irritada ou não é o produto de limpeza então eu evito produtos espumantes com muito detergente eu gosto de limpar a minha pele com um produto bem suave e esse é o produto que eu uso pela manhã eu acordo e lavo o rosto com esse produto aqui e já tá, tipo assim, ele tá incluído na minha última rotina de cuidados e vai sempre estar incluído na minha rotina de cuidados porque esse é o fluido de limpeza que menos causa irritação na minha pele de todos os produtos que eu já testei depois que eu achei ele minha pele parou de ficar dando aquele muito xilique que antigamente eu tinha muita dificuldade minha pele ficava muito irritada e doía mesmo, tipo, ardia na área da rosácea era uma tristeza depois que eu descobri isso aqui tipo, 90% dos sintomas que eu tinha melhorou bastante e esse é o produto que vai estar incluído na minha vida eu vou colocar as informações aqui embaixo pra vocês como sempre mas isso aqui tá mais do que indicado esse produto aqui pra qualquer pele, tipo de pele principalmente pra pele oleosa porque, como eu disse pra vocês esse efeito rebote na produção de oleosidade na sua pele é uma coisa seríssima e eu posso comprovar pra você comprovar não, tipo assim eu sou a prova que realmente o efeito rebote acontece com peles oleosas se eu usar um produto com muito detergente a minha pele produz oleosidade em dobro e esse aqui de manhã é bem tranquilinho tipo assim, ele não é muito pesado limpa, tipo, só tira os resíduos dos produtos que eu usei à noite então, não tem necessidade de ser um produto de limpeza muito forte tipo, nem maquilante nesse sentido então, tá muito indicado eu amo você amo e esse é o produto de limpeza usado aqui na casa na minha casa por todos os moradores eita, marido bom o próximo produto que eu uso na... depois que eu limpo a pele e seco ela tipo, dou uma secadinha sem esfregar com a toalha eu uso um esfoliante esfoliante químico eu já falei isso pra vocês aqui eu tenho um vídeo explicando como esfoliantes químicos funcionam e principalmente pra quem tem peles hipersensíveis como a minha usar esfoliante que com grana ou esfoliante físico é a morte, gente é sério não usem esfoliante físico se você tem a pele sensível porque o esfoliante físico ele irrita a pele tipo, que arranha a superfície da sua pele sem contar que você não tem como distribuir esse efeito esfoliante de uma maneira uniforme na sua pele porque vai depender da pressão e sem contar que imagina como se... tá esfregando areia na sua pele peraí gente, meu telefone tá tocando ai meu Deus peraí bom gente, voltei tá um estresse aqui meu telefone não para de tocar no momento Jesus apagador bom, voltando ao assunto dos esfoliantes esfoliantes, né os benefícios da esfoliação pra pele é, vocês já conhecem removem aquela camada de célula morta e ajuda a sua pele a renovação celular na sua pele porque tá sempre produzindo peles novas e você não tem aquele os efeitos aqueles efeitos estéticos que você tem quando tem muita pele morta a sua pele fica sem viço você fica com com descamação porque tem aquele excesso de pele então a esfoliação na pele já é importante como eu disse pra vocês eu não sou eu não sou fã de esfoliação física de maneira nenhuma no meu caso na minha pele sensível eu sempre tive dificuldade de usar esfoliantes na pele antes de eu descobrir os esfoliantes químicos porque a minha pele ela reagia loucamente com a esfoliação física a minha pele começava a ter umas erupções começava a arder começava a criar bolota eu simplesmente não tinha condições de usar esfoliante físico aí depois que eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre a esfoliação química eu percebi que a minha pele reage somente com esfoliação química e sem contar pra quem tem pele sensível como a minha filha esfoliação física é a morte então só esfoliante químico mesmo eu já expliquei pra vocês as diferenças entre os esfoliantes químicos aqui eu vou clicar o vídeo pra vocês mas hoje em dia eu intercalo os dois tipos os dois grupos de esfoliantes químicos eu intercalo tanto o BHA que é indicado pra pele oleosa pra quem tem poros obstruídos e quem tem problema com acne como eu também combino o AHA que é uma superfície que é uma esfoliação superficial ou seja na última camada da pele e que ajuda a eliminar descoloração hiperpigmentação e ajuda a dar manchas de sol então ela tipo retira aquela última camada e ajuda a diminuir a evidência das manchas que você tem porque ela realmente tipo dá uma polida na última camada da pele então eu uso esses dois tipos eu uso tanto o esfoliante químico como o esfoliante de BHA como o AHA e eu intercalo esses dois esfoliantes de manhã ou seja depois da limpeza eu uso um dia um esfoliante de BHA no outro dia eu uso esfoliante de AHA e os dois exemplos que eu tenho aqui pra vocês são dois produtos que um já é bem conhecido aqui no meu canal que é o CLIA que é o BHA da marca da Paula's Choice que é o que se chama Anti-Redness Exfoliating Solution com 2% de ácido salicílico e eu uso a versão regular eu não uso a versão forte e a diferença desse da versão forte pra versão regular é o pH da formulação porque quanto mais baixo o pH maior o efeito esfoliante desse agente químico então eu uso a versão normal não a versão que se chama extra strength isso eu uso a normal regular strength eita esses TH no inglês hein e ela parece água mesmo esse esfoliante é ótimo é ótimo já falei várias várias vezes dele aqui pra vocês e esse aqui eu uso um dia assim já não no dia que eu não estou usando esse esfoliante aqui que é como se fosse passar uma água é um prazer usar esse esfoliante eu estou usando no momento o ácido glicólico de 7% da The Ordinary que se chama esse tônico chama toning solution o pH é 3,6 e tem 7% de ácido glicólico eu ainda não 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 resenhei ele aqui no canal mas eu vou resenhar ele pra vocês e esse é o que eu faço isso é o que eu faço um dia eu uso o ácido ácido salicílico no outro dia eu uso o ácido glicólico ou um outro tipo de AH o BH o meu BH nunca mudou eu sempre usei esse BH aqui da Paula Joyce eu sou muito muito satisfeita com esse e o AH de vez em quando eu mudo mas no momento eu estou usando esse tônico aqui porque é mais levinho de manhã então eu prefiro usar tônicos pela manhã depois que eu usei o esfoliante eu vou aplicar os meus serums e e o produto de hidratação dependendo da 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 situação da minha pele como a minha pele está se sentir está tipo aparentando no momento se eu preciso de mais hidratação eu ponho um produto mais hidratante se não eu pulo esse 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 passo né o primeiro produto que eu uso depois que eu usei o ácido esfoliante o ácido esfoliante químico eu uso esse buffet da da The Ordinary e eu também já fiz desenha dele aqui pra vocês é tipo um um sérum com antioxidantes eles tem ingredientes que tipo tem comunicação celular e esse é um produto anti-idade e hoje como eu disse já fiz a resenha pra vocês eu vou deixar aqui a resenha nos comentários e depois desse sérum eu uso o niacinamida de 10% da The Ordinary também com o zinco 2% e esse é um produto ótimo também que ele ajuda a diminuir a evidência da oleosidade na pele pelo menos essa é a minha a minha experiência eu vou deixar a resenha pra vocês aqui embaixo e esses são os dois serums que eu uso de manhã o buffet e o o a niacinamida de 10% da da The Ordinary e depois disso vai depender de como minha pele tá se sentindo se eu achar que eu preciso de um produto mais hidratante eu vou usar esse sérum da Paula's Choice que se chama Redness Relief Repairing Serum e a linha Calm ele é um hidratante super leve pra peles oleosas principalmente pela manhã eu acho muito legal e ele também tem ceramidas tem antioxidantes e tem um extrato de de raiz doce chama Licorice eu não sei se eu vou achar a tradução eu coloco pra vocês que eu acho que realmente ajuda a diminuir a irritabilidade da minha pele mas esse produto no verão principalmente eu só uso ele se eu achar que a minha pele tava precisando de um pouquinho de mais hidratação se não eu não uso mais nada depois disso e por último eu uso o meu protetor solar que eu esqueci vou deixar uma foto aqui pra vocês esqueci de pegar ele mas eu uso o protetor solar da Eucerin que é um protetor solar pra de fator de proteção solar 30 que é um bem sequinho que é também indicado pra quem faz esportes né tipo como se fosse um líquido ou eu uso algo tipo como esse aqui da Hydroxatone que é um BB Cream eles chamam de BB Cream mas ele tem tipo coloração também já mostrei aqui várias vezes pra vocês e esse aqui é um fator de proteção solar físico ou seja ele tem dióxido titânio e eu gosto muito desse aqui mas ele é um pouquinho mais grosso dependendo de como a minha pele e tal dependendo do calor que eu estiver fazendo eu uso o outro protetor solar mas eu coloco um protetor solar todo dia de manhã assim senhora e essa é a rotina de cuidados pela manhã parece que é muita coisa oh esqueci não mentira olha mentira eu esqueci o meu meu creme pra área dos olhos que é esse Toleriane Ultra pra os olhos e ele é bem levinho é o que eu uso durante o dia é o creme pra os olhos que eu uso durante o dia mas tipo isso aqui é um passo adicional eu gosto de usar ele você poderia usar o seu hidratante normal tipo assim usar esse serum por exemplo era o suficiente mas eu gosto de usar ele também tipo eu tenho aqui então eu uso e esse é o creme pra área dos olhos que eu uso tipo assim é um produto básico não faz nada demais bem eu gosto de usar bom agora foi gente essa foi a minha rotina de cuidados pela manhã parece muita coisa mas não é e até eu até que faço ela rapidinho e não dura muito tempo e pra mim assim é muito importante que eu use como eu uso muitos produtos eu tenho que tipo organizar a minha rotina de cuidados pra mim incluir todos os produtos durante tipo assim num período de 24 horas então eu tenho que incluir coisas de manhã e a tarde a tarde não a noite então eu gosto de de fazer a minha rotina dessa maneira pra mim poder incluir todos os produtos de cuidados que eu quero usar na minha rotina diária o mais importante pra mim hoje que se vocês tipo se vocês forem referenciar esse vídeo o mais importante a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês mais importante de todas é usar um produto de limpeza que não seja agressivo primeiro lugar em segundo lugar ou de manhã ou à noite um esfoliante químico é muito indicado eu indico sim e acima de tudo acima de tudo acima de tudo se vocês só usam só limpar o rosto e não usar esfoliante não usar hidratante não usar mais nada pelo amor de Deus me uso um protetor solar porque não adianta você usar um esfoliante químico e ir pro sol tomar sol pegar aquele sol na cara pra você ficar com a cara toda cheia de mancha ninguém merece ninguém merece então o protetor solar é o AIO e o produto de limpeza que não vai ressecar a sua pele é muito importante uma outra observação antes de eu ir embora que eu queria fazer pra vocês é assim eu uso os esfoliantes químicos essa é a minha rotina diária durante num dia normal não é um dia que eu vou pra praia por exemplo ou se eu vou fazer uma corrida longa de manhã no sol e eu sei que tá sol então se eu ver que eu vou sair de manhã durante o dia ou vou me expor ao sol por um período longo de tempo logicamente que eu não vou usar o esfoliante químico de manhã óbvio aí eu vou reservar o esfoliante químico pra noite ou simplesmente eu vou pular esse passo na minha rotina durante o dia nesse dia específico porque se eu sei que a minha exposição solar vai ser muito alta eu não uso esfoliante químico de manhã porque existe evidência que o esfoliante químico pode pode tipo piorar o efeito dos raios solares no envelhecimento da pele pode tipo causar realmente pode queimar né queimadura então eu não uso eles quando eu não tô usando quando eu tô sei que eu vou sair vou me expor ao sol por um bom período mas se não eu uso e eu não tive até hoje eu não tive dificuldade de ter mais manchas na pele alguma coisa nesse sentido tipo eu usando o protetor solar por cima não tem problema e eu acho que é isso gente que eu queria falar pra vocês antes de eu ir embora essa é a minha rotina diária de manhã parece muita coisa mas não é se vocês tiverem algum comentário alguma pergunta me deixa aqui nos comentários a gente faz vamos conversar sobre a rotina de cuidados pra pele porque esse é um dos meus temas prediletos da vida é isso gente eu vou botar a rotina da noite pra vocês aqui eu vou ver se eu consigo filmar isso hoje e eu acho que é isso mesmo né muito 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 obrigada pra assistir e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau